Olá, sou Thiago Breda, fundador do Futebol Total. Sou ex-jogador de futebol e junto com meu grande amigo e ex-professor Renato Schmidt, fundamos o Futebol Total do Esportivo RS no dia 24 de fevereiro de 2018. Foi o pontapé inicial de nossas atividades. Foram cerca de 70 crianças, meninos e meninas, de 7 a 17 anos, que vieram conhecer nosso trabalho e se divertir através do futebol. Iniciaram nossos treinos apenas em sábados, novas amizades e nossos primeiros amistosos. Nossas primeiras vitórias, derrotas e empates. Veio nossa primeira viagem a Porto Alegre, para nosso primeiro grande confronto, contra a equipe do Grêmio. Um dia mágico, um dia no qual bati no peito e senti orgulho de nossas crianças. Decidimos disputar nossa primeira Copa. Junto, decidimos treinar em terças e quintas. Maior responsabilidade e um novo comprometimento com pais e alunos, mas tudo deu muito certo. Com o tempo, fomos ganhando novos alunos e fortalecendo nossa escola, fortalecendo nossas amizades e fortalecendo nossa forma de ensino e educação em primeiro lugar. Veio nossa despedida ao professor e amigo Renato Schmidt, que nos ensinou muito. Veio nossa festa de final de ano. Reunimos 180 pessoas. Nossa conquista maior. A diversão rolou solta, entre alunos e familiares, onde adultos e crianças brincaram juntos, sendo todos crianças do futebol total por um dia. Em janeiro de 2019, recebemos nossos primeiros convidados, 70 australianos, que trouxeram um pouco de reconhecimento e oportunizaram um intercâmbio único na cidade de Picada Café. Então veio nossa pré-temporada, a preparação para nosso torneio, onde o objetivo, sim, era ganhar. Mas o mais importante, acabar o nosso primeiro ciclo com evolução pessoal em cada menino. Evolução não apenas técnica e física, mas sim aquela evolução de independência, evolução social, comportamental, alimentar, evolução na qual entendemos a diferença entre ser meninos e homens. Entre a hora de brincar de polícia e ladrão, e a hora de colocar o coração na ponta da chuteira e dar o seu melhor, para sairmos de dentro de campo sabendo que sim, eu fiz o que era possível. Conquistamos nosso primeiro título. Não foi dentro de campo, mas fora dele. Fomos elogiados pelo nosso comportamento e união. Comemoramos nossa conquista com piscina, futebol e muito picolé. Após isso, retornamos para a Picada Café. Nosso retorno foi de apreensão. Não sabíamos como nossos familiares iriam nos receber, mas sim, eles nos receberam da forma que estávamos esperando. Nossos familiares nos aplaudiram, com um sorriso no rosto e com as palavras mágicas. Para nós, vocês sempre serão nossos campeões. Eu sou a Maica, mãe do Guilherme. O Guilherme faz parte do futebol total já faz um ano. E nesse um ano, eu vi muita evolução nele, como ser humano principalmente. Desenvolveu bastante as técnicas esportivas, além de ter um relacionamento muito bom também com os seus colegas, melhorou o relacionamento em casa também, com a irmã, com o pai, com a mãe. Ele é muito prestativo. E eu vi que com o trabalho do futebol total, esse é um dos grandes intuitos da instituição. Fazer com que os meninos desenvolvam-se tanto fisicamente, esportivamente, mas o principal, o foco, é trabalhar o desenvolvimento pessoal. Saber trabalhar em grupo, saber dividir, ser compreensivo, responsável e pensar não só no seu bem-estar, mas também no bem-estar do seu próximo. Eu tenho um grande orgulho de fazer parte dessa escola como mãe. E eu tenho um orgulho maior de saber que o Guilherme vai sair daqui com um aprendizado muito grande, que ele vai levar para o resto da vida dele, não só como um profissional na área do esporte, mas também como ser humano. Parabéns futebol total, que venham muitos anos. Estaremos aqui para crescer juntos. Meu nome é Lucas, estou aqui para dizer do projeto que está sendo desenvolvido aqui em Cada Café, que é o futebol total. E queria agradecer muito a todos, principalmente aos professores, pelo projeto, que estou desde o começo, desde o começo do ano passado, em fevereiro. que, com certeza, quem puder pode vir participar. É muito bom. Agrega muito, não só tecnicamente, mas com conhecimento, interagir com todo mundo. É muito importante para quem se inicia, principalmente os menores. Então, conseguir vir desde o começo para conseguir aprender, desde o começo para poder evoluir. Então, com isso, eu quero dizer que eu evoluí muito, eu tenho certeza disso, que eu evoluí muito desde que eu comecei. Queria agradecer a essa oportunidade que estão me proporcionando, principalmente do meu pai e minha mãe. Eu quero agradecer muito a eles por ter me colocado nessa escolinha e por ter dado tudo certo. Parabéns futebol total por mais um ano de trabalho. Que seja o primeiro de muitos. Obrigado alunos, familiares e comunidades de Picada Café. Obrigado por fazer desse sonho virar realidade. Obrigado por acreditar em nosso trabalho. E obrigado por acreditar que fazemos de tudo para termos futebol total em Picada Café. 2019 vai ser de muitas alegrias, vitórias, novas conquistas e, com certeza, de muito futebol total. Abraço coletivo, vamos, vamos! E aí E aí E aí E aí Amém.